A alimentação e a minha roupa, as roupas que eu faço compra, né? Elas são pagas de maneira parcelado. Eu tenho dinheiro, mas eu prefiro pagar parcelado e você... Parcela, cabeça de mim, e investe o dinheiro. A bola de neve que vira é uma bola de neve de investimento aqui pra você. Pagar à vista se eu já tenho dinheiro ou pagar parcelado. Qual a melhor escolha a fazer? O que você costuma mais fazer? Por favor, deixa aí nos comentários. Se você paga as suas coisas mais à vista, pra não ficar com dívidas, ou se você parcela aí no seu cartão de crédito. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar o que é melhor. E já vou logo te adiantando. Que a minha alimentação e a minha roupa, as roupas que eu faço compra, né? Elas são pagas de maneira parcelado. Eu tenho dinheiro, mas eu prefiro pagar parcelado. E você vai entender o porquê que eu faço isso. Aí eu peço que você deixe nos comentários se você faz a compra da sua alimentação e vestimentas parcelado ou não. Mas além de comprar as roupas e a alimentação, eu também compro pão, pago a minha internet, o meu Uber, tudo utilizando o meu cartão de crédito, mesmo que eu já tenha o dinheiro. Aí talvez você fale assim, Ah, doutor, tu é muito besta. Como é que tu vai deixar de ficar tranquilo? Pagando logo ali tuas compras e tu vai ficar parcelando em cartão, gerando uma bola de neve? Não, cabeçudinho. Não vira uma bola de neve. Aliás, pode até virar, mas vira uma bola de neve boa. Porque essa bola de neve vai crescendo pra mim alguns reaisinhos a mais, tá bom? E aí nesse vídeo eu vou te explicar de maneira bem didática o porquê que é melhor você parcelar e não pagar à vista, mesmo se você já tenha o dinheiro. Como exemplo, eu vou pegar a alimentação. Vou pegar a alimentação porque é o que o pessoal fala, Ah, doutor, pagar a alimentação parcelado no cartão. Poxa, doutor, eu vou terminar de comer aquilo que eu comprei, já fiz o dois, ainda tô pagando parcelado de cartão de comida que eu já consumi? Não tem problema, cabeçudinho. Presta atenção que eu vou te explicar aqui. Vamos lá. Vou pegar um caso aqui, por exemplo, considerando que a minha alimentação é 600 reais. É o meu caso prático. Eu vou lá no supermercado chamado aqui na minha cidade, chamado Mateus, né? Mateus, você no coração da gente. Um grande abraço aqui para o doutor Wilson, se ele estiver me assistindo. Eu estou até querendo gravar um vídeo com o seu Wilson aí para ele nos dizer algumas regras sobre o dinheiro, porque o cara é bom no negócio, viu? E aí, o que acontece? Não é o Merchando Mateus. E aí, o que acontece? Vou pegar aqui o exemplo de 600 reais. Aqui tem 600 reais. Aí, eu vou comprar a minha alimentação. Lá no supermercado Mateus, ele parcela em até duas vezes sem juros. Olha só. Vou botar aqui, ó. Duas vezes sem juros. Eu já tenho dinheiro, mas eu não pego e gasto meu dinheiro. Eu pego e passo no meu cartão em duas vezes. Então, vamos imaginar, vai vir aqui uma fatura de 300 reais no primeiro mês e vai vir outra fatura de 300 reais no segundo mês. Quando chegar o próximo mês, eu parcelo de novo, gente. Eita, coisa boa. E aí, o que acontece? Eu pego esses 600 reais que eu ia dar para o Mateus e não dou para o Mateus. Eu vou fazer o quê com esse dinheiro? Vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui. Doutor, o que você está colocando? Eu estou colocando lá no banco, cabeçudinho. Para render. Que banco, doutor? Nubank? Não, Nubank só rende 100% do CDI. Eu prefiro o banco Sofisa. Porque ele rende o quê? 110% do CDI. Então, coloco o meu dinheiro lá no banco. Eu não pego o meu dinheiro e dou para o seu Wilson Matheus, não. Eu vou lá e vou no banco. Aí, preste só atenção. Esses 600 reais vai render durante quantos dias? Durante 30 dias. Ok? E aí, quando chegar o dia de pagar a fatura, eu vou lá no banco, tiro o meu dinheiro, tiro o meu dinheiro e pago a primeira fatura do cartão. Só que agora o meu 600 é 600 mais o retorno daquele dinheiro. E detalhe, eu tirei só 300, porque eu paguei só uma parcela. Ainda tem quanto lá? Mais 300, que vai render por durante quantos dias? Esse 300 rendeu por 60 dias. Nós tivemos 600, que rendeu por durante 30 dias. E agora, 300, que vai render mais 30 dias. E aí, o que acontece? Vou comprar de novo, doutor, a minha alimentação lá no Matheus. Não interessa. Quanto é que é a sua alimentação? 600 reais, numa hipótese. 600 conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, detalhe. Eu tirei 300 daqui, né? Para pagar a primeira fatura. Ele é 300. Certo? Ó, paguei a primeira fatura. Vai chegar o próximo mês, aí você fala assim, doutor, tem uma parcela de uma alimentação que eu já até já comi tudo. Não interessa, cabeçudo. O dinheiro está aqui, ó. Entendeu? Lá no banco. Não pode mexer nisso. Aí, chegou. Vou de novo no Matheus. Parcela em duas vezes? Parcela em duas vezes, doutor, equilíbrio. Pode parcelar. Então, ó. 300 mais 300. Essa aqui é a primeira. E essa aqui é a segunda. Sem problemas. Eu vou pegar os 600, que vai dar para o seu Wilson Matheus. Não vou dar para ele. E vou colocar lá no Sofisa. Para render. Doutor, você vai ficar rico? Não, mas também não vai ficar mais pobre. É o que eu sempre digo aqui no canal. Coloquei aqui, ó. Uh! Olha só. Rapaz, eu estou me tornando um investidor com o dinheiro da minha alimentação. Sem problemas. Aí, vai chegar a fatura. Aí, tu doutou. A fatura está vindo 600. Não tem problema. Esses 600 aqui é o que agora? É esses 300 que tinha, mais os 600 agora que você colocou aqui. Você vai tirar 300 desses 600 aqui. Então, ainda vai sobrar de novo quanto? Mais 300 investido. Por quê? Está garantido aqui, ó. Vou tirar 600, ó. Para pagar a fatura. Um. Dois Três Olha só. Pagou. E mais um Mais dois Mais três Ó. Tirou do banco E pagou a fatura. E os outros A próxima fatura que é de 300 reais Já está garantida. O grande lance é que a galera Utiliza o cartão E depois Gasta o dinheiro com outra coisa. Então, doutores Pagar a vista ou parcelado. Se o valor de a vista For o mesmo valor de parcelado Parcela esse negócio Não tem bronca, não. É só pegar o dinheiro e botar ali, hein. Ah, minha roupa 300 conto de roupa Roupa tem desconto? A vista? Lá quando vai na C&A Na Reina da Vida Não tem desconto a vista, certo? Não tem. Se tivesse desconto Aí tudo bem Mas não tem desconto Ah, a moça fala assim Deu 300 conto Parcela Parcela Até conta sem juros Dois Ok Pega o dinheiro Dos 300 reais Que era da Reina Da roupa Vou colocar no banco E deixo lá Sem problema nenhum Vai E deixo lá, ó O dinheiro Bonitinho aqui No dia de pagar a fatura Eu tiro o dinheiro É só eu abrir uma caixinha Lá no banco Sofisa No Nubank Se você utiliza o Nubank E bota lá, ó A caixinha da roupa A caixinha da alimentação Bonitinho Separa lá No dia de pagar a fatura É só tirar aqui Então a vista ou parcelado Se o valor de a vista For o mesmo de parcelado Parcela a cabeça E investe o dinheiro Não pode gastar o dinheiro Aí você percebe Que eu não falo nem De limite de cartão Porque Meu limite do cartão Não interessa O que interessa É se eu tenho dinheiro Para pagar Se eu tiver dinheiro E puder parcelar E for o mesmo valor É parcelamento Então A bola de neve que vira É uma bola de neve De investimento Aqui para você Você cria uma boa relação Com o banco Você pode aumentar O seu limite Mas o mais importante Que aumentar o limite É aumentar a sua Renda Porque não vai adiantar Você ter um limite altíssimo Sem por exemplo Ter renda Então Pão, internet Tudo eu pago No cartão de crédito Por que? Eu ganho aqui Essa rentabilidade Porque eu mando Para o banco Do banco Pago com a fatura É assim que eu faço E ainda ganho o que? Os pontos do cartão E aí É pouca coisa? É doutor É pouca coisa Mas no final de um ano Eu tenho dois mil reais a mais Todo ano eu tenho dois mil reais a mais Dois, três mil reais Que eu te pergunto Tu tem três mil reais no final de um ano? Guardado? Muitas vezes não Mas eu tenho Só de cartão de crédito E aí? Por isso Avista ou parcelado? Se o valor for o mesmo Parcelado Sem dúvidas nenhuma Mas e aí Qual a sua opinião? Deixe nos comentários Um grande abraço Todo equilíbrio E até o próximo vídeo